E aí o Bruno Mota parou, tocou, jogou para o Silas, ameaçou cruzar, agora sim, bola rasteira, passou por todo mundo, chegou do outro lado do Yuri, cruzou, furou, o De La Torre sobrou no Bruno Mota, desvia, Bruno Silva! Nas redes, olha só, bola cruzada, o De La Torre fura, o Bruno Mota bate, o Bruno Silva salve. Vamos ver lá a cobrança, é de longe, Edilson, que pancada! Escorou a bola ao Getúlio, caiu a bola aqui na esquerda, Serrato no cruzamento, ficou viva na pequena área, bola afastada, tem reclamação de pênalti. Bola vem na área, de cabeça, bola para fora. Aqui a pouquinho a Fernanda Colombo na central do Apito. Daí o Copete, ele subia. Serrato. Diego Renan, de longe! Copete não alcançou, mas a bola sobra do outro lado para o Diego Renan, que de primeira ele cruza para a área, Renato tenta, briga ali o Getúlio. Lourenço ganhou, Bruno Silva arriscou, jogou para fora. A vitória coloca o Havaí em terceiro lugar e a um ponto dos líderes. Edilson. Invade a área, Edilson levanta e o toque do Serrato vai pela linha de fundo. Foi criada para o Havaí. Olha só que bola do Edilson. E como entrou livre o Serrato, mas errou a cabeçada. Pedindo atenção o Gledson. Lá vem a cobrança, cajá, mandou para a linha de fundo. Segurou, cruzou, buscava lá o Copete. De centroavante o Copete. Chute para o gol, espalma! Tiago Fernandes sobrou para o Copete. Mas olha só esse chute do Rômulo, ó. Entrou bem no jogo o Rômulo, Pedro Moreno. Entrou bem o Rômulo. Boa devolução. Arrancada do Yuri. Vai levando. É o Iago. Cruza para a área. Yuri domina. Está de costas. Tentou o giro. Acabou perdendo. Insistiu. Yuri bateu. Desvia! Gledson com o pé direito! 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 Tchau, tchau.